Samuel Kidd, em Retro Game 1, apresenta Cabeça do vídeo E aí, estamos iniciando nossas promessões A final do Campeonato de Sonho, pertinho do... Esse é o meu maninho aqui, Samuel Kidd em Retro Game 1 Então, estamos aqui na final do FlaFlu Representando a torcida Tricolor aqui Esse vídeo aqui vai sair no canal O outro vídeo você viu que é do Salvador de Troféu do Fluminense Agora estamos aqui para representar que eu sou Tricolor mesmo aqui, ó Eu no próprio jogo aqui, para ver que eu não sou modinha Como a gente pensa Ah, Tricolor modinha, não vai para o estádio Eu vou para o estádio Para quem diz que eu sou modinha, é, meio maninho aqui que é Camisa de 92, então é isso aí Depois, quando começar o jogo, eu vou mostrar para vocês a filmagem do jogo Está bem perto, está bem próximo Está aqui, ó Samuel Kidd em Retro Game 1 Está chamando o topinho em realidade Aí vocês estão reclamando Pô, só mostra coisa de futebol, pô, cara Coisa de retro é futebol, pô Futebol Kidd, mas de futebol Kidd foi no Mata 4 Parece mesmo No ângulo do futebol não está claro Ah, você viu? Você estava no estádio quando o cara do Botão chutou a bandeira? Estava, mas eu estava ali Atrás do gol ano 20 Você viu? Não Se o manda do Flá, por que tem a bandeira do Flá no futebol? Está errado isso aí Ah, mas a bandeira do Flá está ali, no outro canto É, deve ser acordo Deve ser acordo Eu estou no escudo do Flá É acordo Ah, se eu fosse o jogador do Flá Eu ia comemorar no escudo do Flá Já viu o jogo do Flá Então é acordo de Trabalheiros Tipo, no outro jogo Vai ser a mesma coisa Vai ser isso Isso aí, gente Então depois eu continuo o vídeo aqui, tá? Tchau Depois eu continuo o vídeo, valeu? Maracanã Samuel Kidd em Retro Game World Maracanã, pode vir Estamos aí Mais um pra-fuma final Vamos ganhar essa Vamos ganhar essa Samuel Kidd em Retro Game World Transformando Copinha em realidade Daqui o pouco tem jogão Vamos lá Vai 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 Ah, curiado Carinha Carinha Corinha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL